Não é bom para mim, não é bom para mim Você está é de amor De nada que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor De nada que não me amou Quando você está a se encontrar A fazer o seu ciclo De nada que não me amou Mas não gostou de mim Não sente amor 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 Eu oh Ele, eu e eu e eu. Se fascinated amor Você também Tem que passar por mim Mas não gostou de mim Nascer de amor E tem risca de amor E pode me arregar Mas não sabe E já me conquistou E tem risca de amor E pode me arregar Mas não sabe